Fala galera, aqui quem fala é o Kevin, junto com um vídeo aqui de Shadow Fight E uma coisa que eu vou fazer, uma coisa muito, muito, muito massa Eu já comprei aquelas cartinhas dos monge Nas cartinhas não, mas o capacete do monge Porque ela ajuda eu me defender e muito Sim, e também E também eu comprei, eu comprei Ah galera, não Não Vamos lá Eu apertei algumas coisas aqui, mas tomara que não dê nada de erro assim E galera, eu vou fazer uma coisa muito boa Que é Lince contra Lince Eu vou lutar contra os guarda-costas do Lince no modo Eclipse E também Eu vou Enfrentar Um dos guarda-costas de Vou jogar sobrevivência com Como Lince Vou jogar Vou jogar sobrevivência com Lince E também eu vou Eu vou ser o Lince E o Lince também Lince contra Lince Vamos ver quem é o verdadeiro Lince da história Olha Eu já tenho as garras da Lince Só pra lembrar Eu já tenho as garras da Lince Mas eu não disse isso no começo do vídeo Tô dizendo agora Mas eu tenho as garras da Lince Que eu consegui derrotando todos os boss Do modo Eclipse Só que eu vou derrotar eles de novo Só pra ficar aquele queima extra E também Eu vou encantar a minha amadura Por exemplo, eu já tenho essas armas Que eu já consegui Chegar no Eremita E também eu queria mostrar uma coisa muito legal pra vocês Que é Que é isso aqui Olha, eu ativei o modo Eu ativei o modo Eclipse Você já sabe o que eu vou fazer Eu vou escolher a garras da Lince Eu vou provar pra vocês Eu vou provar pra vocês Que eu já tenho a garras da Lince Agora eu vou colocar a garras da Lince Eu vou colocar a garras da Lince Eu vou colocar a garras da Lince eu tô gripado galera já sabe o que eu vou fazer agora vamos lá o que eu vou fazer o que eu vou fazer o que eu vou fazer a polícia é um ninja então não me dará nenhuma satisfação agora vamos lá o que eu vou fazer 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. Galera, se vocês tiverem gostado desse vídeo, não vai ser só esse o vídeo, eu vou mostrar o modo sobrevivente. Eu sou o chefe de vocês, você não pode me atacar. Ah não, velho, eu peço minhas armas, velho, você não tá na... Você não tá na ilha. Toma! Toma! A culpa dele agora eu vou perder muita vida. Ah, droga, eu errei. Só que eu veni. Eita! Eita! Boa! 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 Meu pai pegou a gripe. Está esperando demais. Cuidado, você vai me arruinar você. Vou desafio seu chefe. Sabe que a história do jogo mostra que você é o chefe desses carros? Eu te avisei. Não desafio seu chefe. Eu sou o ninja. Galera, o ninja também tem que enganar você. Ele faz isso. Eu não consigo ficar invisível. Eu não consigo ficar invisível. Eu não consigo ficar invisível. Mas você consegue desafio, então eu tenho outra coisa que precisa answer. Não vou poder tacitna. Ra wordenystweisen? Calera. Eu不知道 que você conhece essaawaidade. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL FUI